Olá pessoal do TV a bordo esse site maravilhoso que vem crescendo a cada dia eu tô aqui para te fazer um convite assista ao balanço geral Rio de Janeiro tudo que acontece no Rio de Janeiro você vê na tela da Record TV sempre começa o meio-dia e vai até as três da tarde muita animação informação e alegria sobretudo pessoal do TV a bordo grande abraço convite tá feito